Fala Monster, tudo legal contigo? Hoje nós vamos falar sobre uma mudança que eu precisei fazer no aquário de competição e você vai ter a oportunidade de não só ver a mudança, como entender algumas questões que podem te ajudar e muito no seu dia a dia. A gente mexeu no filtro do aquário. Eu comecei ontem, terminei hoje de manhã e agora eu dei uma paradinha aqui só para gravar esse vídeo e te avisar que nós fizemos mais esse material. Acompanha com a gente aí. Eu sou o Kleber Sá, aquapasagista profissional e você está aqui no canal da Aquarium Monster Shop. Fala Monster, hora de fazer mudanças então. O que eu estava procurando? Eu estava procurando esse sum sum que já foi usado recentemente no aquário lá do quarto, um aquário que está com a nominária mais, vamos chamar assim de modesta, né? E aí o que eu quero fazer? Eu quero passar tudo que tiver aqui de mídia biológica para cá e botar esse filtro para funcionar nesse aquário, tá? E eu vou fazer isso, depois eu mostro no vídeo como ficou. Por enquanto eu quero mostrar para você um pouquinho mais sobre plantas emersas. Deixa eu tampar aqui para não estourar. Olha que legal, gente. Aqui nós temos cuba crescendo por cima do musgo. Esse efeito é lindo, mas eu acho que não vai ficar. Mas é tão legal que tem até semente, o musgo está dando semente, tá vendo? É bem legal, né? Mas é isso, o que eu vou fazer então? Eu vou tirar essa quantidadezinha pequena aqui. Colocar ali e preencher com mais mídia, porque aqui tem pouca, né? Se for para comparar, tá? Aliás, deixa eu até ver se... Porque aqui também tem mídia, que eu me lembre, né? Pera aí. Ah, não tem. É só isso mesmo. Mas é isso, eu vou passar essas mídias aqui para cá. Encher de mais mídia e botar esse filtro aqui. Aí você pode perguntar, mas aí não vai ter que popular todas as mídias novas? Não vai dar uma instabilidade no aquário? Então a resposta é não. Por que que não, gente? Porque esse aquário, lembra que o substrato também é povoado por bactérias. Então esse aquário em si, ele já é um filtro biológico, tá? Aqui essa lamperlon suja que tem que lavar, está fazendo a filtragem mecânica. Então nós vamos passar tudo para cá para ter, primeiro, mais espaço para mídia biológica. Segundo, mais lamperlon para ter uma melhor filtragem mecânica e para desocupar esse espaço aqui, tá? Eu vou colocar um lily pipe de entrada, um de saída, meio improvisadinho, porque eu estou sem lily pipe aqui em casa. Então, esse filtro vai funcionar bem rente ao aquário. E se eu desligar a tomada é só tirar os dois, se eu ligar a tomada, para ligar a tomada é só colocar os dois e pronto. E vai dar tudo certo, tá bom? Então eu vou fazer aqui e quando terminar eu te mostro. Afinal de contas isso não é nada demais, né? É só isso. Deixa eu aproveitar para mostrar mais planta imersa, musgo, essa tripartita, que é show de bola. Então vai gravando como está agora o aquário de competição, para você ver daqui uns dias como vai ficar, beleza? É isso rapaziada, quando eu terminar de colocar aqui aí eu mostro. Valeu! Bom gente, eu confesso, fui dormir, estava cansado, fui dormir e deixei o filtro para instalar hoje. Então, está lá, aposentei e enchi de água até a superfície e está aqui, ó. Inflow, Outflow, achei uma saídinha, um Outflow aqui, bem na altura da mangueira, gostei. Coloquei o filtro ali no chão, em cima de um potinho para dar uma altura boa. O fluxo está excelente. Não se preocupe que agora é de dia, a luz está apagada, cheio de reflexo, não dá para ver nada. Não se preocupe, você vai ver muito esse aquário ainda, tá? O que estava imerso, agora vai passar a ficar submerso. Então, tudo aqui vai se transformar, tá? Além do que, nós vamos ter muitas podas nesse aquário. É isso, está trocado. E aí, talvez alguém pergunte, e aí é importante eu falar isso. Mas Kleber, o filtro, as mídias ficaram na água um dia inteiro. Não perde biologia nas mídias? Perde, perde sim. Mas, outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas é uma realidade, é que esse aquário tem um sistema de substrato da Pocket Weaver, tá? Então, aqui tudo é o Pocket Base, não sei se vai dar para ver, porque a iluminação não está lá, essas coisas. Mas aqui é o Pocket Base, aqui é o Pocket Solo. E tudo isso aqui é mídia biológica em funcionamento, gente. Tá? Então, isso aqui tudo, quer ver? A parte de trás todinha, com a mesma coisa, não dá para ver, né? Os reflexos estão muito fortes. Mas tudo aqui é Pocket Base e Pocket Solo. Então, se tem uma coisa que esse aquário, de fato, contém, é estabilidade biológica. Todo o sistema de substrato é pensado nisso. Lá na loja, muitos dos aquários são sem mídia biológica. Aí, com o tempo, a gente resolveu, né? Falei, não, vamos por mídia biológica, até o pessoal vê em funcionamento e tal. Mas a loja passou um ano e meio sem mídia biológica e sem perda de peixe, tá? Perda de peixe por pico de amônia, tá? Perda de peixe de venda de algum peixe, tá com alguma questão ali de uma tuberculose, aí a gente colocava na quarentena e tal, mas nunca zero pico de amônia, tá? Então, os aquários ciclavam e estabilizavam. É muito importante saber disso, que esse é um sistema... Qualquer substrato, qualquer um, de qualquer marca, fica populado biologicamente. Mas o nosso sistema foi pensado para ter nutrição e ter essa característica, tá? Então, modéstia à parte, o nosso substrato foi pensado para ser mais eficaz que os outros nesse sentido, tá? Olha que legal, vai ficar alguns musgos imersos com sementinhas, em tudo. Então, eu tô bem feliz com o resultado. Aqui também vai ficar alguns imersos. Na verdade, não vão ficar muito, porque a água, eu vou... Quando eu for fazer a foto, eu provavelmente vou deixar até o topo ali. Talvez, vamos ver. Vamos ver o que fica melhor, tá? E é isso, rapaziada. Se você gostou dessa troca de filtro, né? Que agora a gente tem mais fluxo d'água, mais mídia biológica, mais lã, perlom, para fazer melhor a filtragem mecânica, deixa aí nos comentários. Lembrando que tudo que você está vendo aqui, olha aí, mais musgo imerso. Absolutamente tudo que você está vendo aqui, nós temos à disposição na loja, tá? Às vezes eu demoro um pouco para colocar na descrição do vídeo o link do WhatsApp, porque eu subo o vídeo e depois eu faço a descrição. É questão de correria, de tempo, né? Mas estamos tentando ter vídeo aqui todos os dias, no mínimo um vídeo. Sem contar os shorts, sem contar reels no Instagram, etc, etc, tá bom? Mas estamos sempre por aqui. Então deixa aí os seus comentários, o seu like, verifica se você já está inscrito no canal para continuar acompanhando esse aquário que vai ser para a competição. Valeu? Um grande abraço, galerinha. Até a próxima. Fui!